ZOMBIE APOCALYPSE Ora então boas pessoal portugunários, sejam bem vindos então aqui novamente aqui ao nosso The Forest Já uma vez que vocês têm pedido lá no... lá conversam comigo através do Messenger Hoje decidi então trazer aqui novamente aqui o nosso famoso The Forest E oh, eu agora vi que tem novas coisas aqui no The Forest, construções, tem até para o Exer Steam Que é o que o objetivo de quando eu gravar o The Forest é completar então os objetivos E vamos só então aqui deixar que caia Agora aqui com melhor qualidade, melhores gráficos, muito mais rápido, vou só já caiu Muita porra E aí, caiu uma TV ali E aí, vamos aqui então, vai, caba lá, tem um E aí, já morreu E aí, vamos lá então aqui dar início aqui então ao nosso modo de sobrevivência Vamos lá, vamos comer aqui Vamos comer aqui, como é normal quando se inicia aqui o modo então aqui, modo survival E agarrar tudo o que nós conseguirmos Aqui uma lista, acho que não estou esquecer de nada, penso eu Ou está ali mais um comer Isso, não tem nada, mais um É, vai que dá fome pelo caminho Então uma de comprimido, pronto Não tem mal então, vamos aqui, abrir aqui então algumas malas E hoje então o objetivo é fazermos então a nossa primeira casinha pequenina Só para então para podermos dormir e dar saída, não é? Porque antes de então de irmos lá para o meio da mata À procura então do nosso filho Onde deve ser um dos objetivos então ir com proeza Eu não quero comer nada daquilo Antes que dê uma bosta líquida e a gente não consiga então segurar, não é? E aqui não tem mais malas Vamos aqui Será? Deve ter dado um Eu quero uns passarinhos que é para já ter um jantar daqui a pouco Porquê? Porque isto aqui sempre que ele dorme o filho acorda sempre cheinho de fome Não sei porquê, eu não sou assim Quando eu acordo eu não tenho a fome nenhuma, nunca Vamos aqui E olha só, vai Parte isso tudo Agora parece que para a impressão minha ou o jogo reduziu aqui então na quantidade de malas? Penso que não está a dar tanta mala Oh porra Aqui Não está a dar então tanta mala como costumava dar Acho que da outra vez quando o jogo ainda estava em versão de teste e não sei o que Foi na altura então que nós fizemos as gravações aqui para o canal aqui do T4 Ele ainda não está, ele estava a dar no caso mais malas, não é? Parece que agora são muito, 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 muito pouquinhas Temos aqui pilhas, panos Stick está tudo cheio, já não precisamos de mais então Está aqui mais uma Oh, cash Para que é que eu preciso de dinheiro aqui no meio da ilha deserta, não é? Então se tiver aqui alguma máquina aqui para nós comprar aqui coisas, sei lá É porque eu agora estou aprendendo a jogar outra vez de Foras Porque já esqueci, não é? Porque faz uns dois anos que eu não jogava de Foras E não é que com a falta de prática também se perde o jeito Portanto agora mais uma coisa aqui Só para nós iniciarmos Eu iniciei este save game aqui então no Ai, errou Aqui no single player Oxe, olha, consegui falhar ali os pássaros todinhos Bem, para aqui não dá para ir Vamos aqui andar se calhar aqui junto à costa Que é então para Arranjamos aí uma base, não é? De preferência onde tem água Terta água Que é para fugirmos então dos bichos Dos papaléguas E então Oh, já cansou E então conseguirmos então aí tartarugas Para purificar a água, não é? Quando chover Olha só Está ali o navio Eu acho que eu vou fazer a base lá no mesmo sítio Que a gente costumava fazia lá Fez lá na outra série, não é? Porque Eu achei lá muitas coisas sempre E fica Fica de caminho para Então Para Os outros objetivos No caso Ah, eu vou comer Não, não sei se foi para comer Se foi para agarrar sementes Depois já vejo Aquele sei que é para comer Aquele azul Mas deve ter algum Algum segredo Ou qualquer coisa Para então Para não Não passar mal, não é? Para não dar dali dor de barriga Temos aqui os sharks Aqui os tubarão Começamos já aqui então Com as placas de circuito Tem aqui mais melinhas Vamos embora E olha só Aqui Mais uma Aqui eu sabia que ia dar Será que Se eu Partir aqui Vai dar Ah não Só vai dar Então Para agarrar A cabeça E olha só Temos uma cabeça De tubarão Mas não Pensava que aquilo Ainda ia dar carne Mas afinal Não deu carne Alguma Mas não tem problema Então Vamos aqui Continuar Aqui deve ter Uma Qualquer coisa É a tal foto Então ali Daquele navio Que está além Tem a K7 Que nós já tínhamos Então Lá na outra versão Que nós jogámos Aqui então Já estou cansado De abrir Malas Vamos aqui então Abrir o livro Aqui no B Ok E olha só Eu Quero construir Então Já aqui Uma fogueira Grande Mas vou construir Ela onde? Bem aqui no meio Da floresta Vai que pega fogo Não é? Aqui assim Vamos deixar aqui Então O E Eu não sei Se tem folha suficiente Então aqui Que é para dar Aqui ignição Aqui à chama Mas por acaso Até tinha Vamos partir Para lá De lá Não é? Vai que E agora Tenho que estudar Onde é que são As cavernas Outra vez Qual a localização Das coisinhas Que é para juntar Pouco a pouco As coisas todas Vamos fazer aqui Remédios aqui Tradicionais Com as ervinhas Que nós vamos encontrando Aí Na Na floresta Que é o caso Destas aqui Assim Olha só Mesmo que não caia em cima De mim Está tudo bem Dois Mais dois Vamos ver se ainda tem Aquele bug De Tem Tem é que ficar a carregar Muito, muito, muito rápido Não é? Para conseguir então Levar Três Três madeiras De cada vez Mas não é Não é muito fácil No caso Porque Além de carregar Muitas vezes Vamos aqui Então dar ignição Aqui a nossa A nossa Fogueira Ah o dinheiro Para gastar aqui Ok Darmos aqui Uma ignição Alta Vamos aqui então Construir aqui A nossa casa Que é esse O nosso objetivo Eu vou construir Este barraco Aqui pequenino Aqui Aqui assim Está bom Aqui Vamos lá ver Ih Faltou Aqui Sticks 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 aqui agora Tem muitos Vamos aproveitar Enquanto eles dão Não sei se Agarrei aqui Agarrei as folhas Também Pronto Sticks Acho que já está cheio Não precisa de mais Olha só Temos aqui então Mais uma erva Mais uma erva Aqui Olha só Por enquanto Está tranquilo Enquanto eles não vierem Está de buenas Aqui está Aqui Mais uma Outra aqui Se bem que ele agora Acho que ele indica Como fazer os craps Mas mais à frente Então nós Iremos ver Essas coisinhas Todas Pouco a pouco Olha lá Prontos Faltam só sticks Então Novamente Dois aqui Outra aqui E olha só Ele está cansado Está com sede Aqui mais outros Vamos embora O objetivo É que é Necessitar o filho Já temos então Aqui a nossa barraca Aqui a nossa fogueira Ai caceta Filhas de uma égua Vai foge 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 Senão eles vão comer Vão comer o que não devem Ai bicha feia Vem aqui Vem cá agora Olha só Ele está lá bugado Lá na coisa Já recuperou Eita Mas já dá para cagar A mesma calça aqui Ah Oh que bom Toma Eita mamuto de teta Toma Eita Rebentei com a nossa fogueira Bom Está bom Olha eu vou reventar Tu Na porrada Para deixar Ser trouxa Partir tuas pernas Vamos aqui Agarrar aqui Porque eu sei que tem uma proveza Que nós temos que comer Os nossos Crianos aqui Canibais Uma vez que eles tentam comer Nós Nós vai E come também Não é E olha só Eu não sabia Que partia Por eu ter dado uma porrada Por eu ter dado uma porrada Lá na fogueira Que iria partir Então a nossa fogueira Mas eu agora Não vou construir A grande Não é Vamos construir Esta mais pequenina Aqui Oh Aqui enganaram as teclas Tem problema Faltam pedras Anda aqui Fio de uma égua Vem cá Trouxa Vem cá Que eu quero fazer Uma surpresa Para tu Agora que eu quero pedras Não encontro Ah tem aqui Tem aqui mais Vamos aqui Continuando Pronto Já está cheio de pedras Vamos então lá Que é para finalizar A nossa segunda fogueira Não é Já que a primeira Deu problema E já tivemos A nossa primeira visita Ainda agora Começamos Não é Portanto isto promete Promete Há muita cagada junta Já estou mesmo a ver Mas bem Vamos finalizar Então o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Deixem um comentário Positivo aqui Então para a continuação Aqui da nossa série Já que vocês Pediram tanto Lá para Voltarmos aqui Com o canal E é isso então Vemos-nos num próximo episódio Até a próxima E tchau